Gente, amigo, um jogador de futebol morreu após cair de um viaduto em São Paulo. Antes de morrer, o Breno revelou a motivação do crime. Veja qual foi. A promessa de uma mãe que perdeu o único filho de forma violenta. Ainda mais assim, quando você perde um filho de uma maneira tão bruta, tão absurda. Não tem o que falar, porque não justifica, porque ele era um menino de luz, ele era muito amado. Meus dias aqui serão em prol de desvendar essa maldade que fizeram com o meu filho. O jovem foi jogado do ponto mais alto deste viaduto. Os legistas falaram que todo o trauma que ele teve foi decorrente à queda por conta da altura. O viaduto tem aproximadamente uns 10 metros de altura. Então, assim, tudo que ele teve foi decorrente à queda. A última frase dita por ele indica o motivo do crime. Ele disse fita de futebol. Mas quem é o assassino? Ainda anestesiada, a família de Breno Seixas Silva de Oliveira busca, a todo custo, justiça. O que a gente está levando em conta são câmeras de segurança, pessoas que tenham visto algo para poder elucidar esse caso. O jovem, que trabalhava como barbeiro e era apaixonado por futebol, foi encontrado agonizando embaixo deste viaduto, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A testemunha que o encontrou voltava a pé do trabalho e percebeu que Breno estava vivo, mas que mal conseguia se mexer. O rapaz, às 17 horas, o encontrou por saber, ver que o rosto dele era meio conhecido e saber que não se tratava de um morador de rua, chegou mais perto. E o rapaz pergunta a ele, você se jogou? Ele balança a cabeça que não, que não se jogou. Você foi atropelado? Diz que não também. Alguém fez isso com você? Ele diz que sim com a cabeça. E aí, nesse momento, o rapaz avista duas pessoas lá em cima e chama para ajudar. E as pessoas se evadiram do local. Segundo a testemunha, Breno estava muito machucado, com hematomas no rosto e diversas fraturas expostas nos braços e nas pernas. O socorro foi acionado e, por sorte, o celular do jovem tocou. Era um amigo preocupado com o sumiço dele. Ele atendeu o telefone e disse, olha, eu estou com o rapaz aqui, ele está jogado, por favor, avise a família. Foi avisado até a minha família, minha família chegou até aqui e daqui o Breno foi levado ao hospital, onde ele faleceu. O local e o horário exato em que Breno foi abordado pelo criminoso ou pelos criminosos, ainda é um mistério a ser desvendado pela polícia. O que a investigação já concluiu é que ele foi trazido para este viaduto, conhecido como Viaduto Teresa Delta, de forma proposital. Dá só uma olhada. Aqui, o fluxo de veículos é alto. Os carros passam em alta velocidade. No entanto, esse caso é investigado como homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Se a gente reparar bem, olha só, estamos caminhando por um local em que não é apropriado para pedestres. É um barranco, até por isso a gente precisa caminhar com a atenção, dá só uma olhada. Ou seja, um pedestre não teria acesso até o local de onde, segundo a polícia, Breno foi empurrado. Foi daquele ponto mais alto do viaduto. O que a polícia quer saber é quem fez isso com Breno e de que forma. Se veio de carro, se veio de moto, porque a pé não estava. Isso é o que a investigação aponta até o momento. A polícia também tem certeza de que Breno foi empurrado daqui por conta das fraturas encontradas nos dois punhos do jovem. Isso indica, de acordo com a polícia, que ele tentou amortizar a queda no momento em que foi empurrado daqui de cima do viaduto. Breno chegou no hospital desacordado. Entrou em coma induzido e permaneceu internado em estado grave na UTI. Os médicos constataram lesões graves, principalmente na cabeça. O jovem passou por cirurgia, mas não resistiu. Ele estava com os dois pulsos quebrados, então ele estava com fraturas postas, a pancada na cabeça, parte do rosto dele estava muito machucado. O que aconteceu com Breno no caminho para o Clube Mesc, onde ele iria treinar, ninguém sabe. O jovem saiu cedo de casa, mas só foi encontrado no fim da tarde. Somente às 17 horas que ele foi encontrado, que foi o horário que nós conseguimos contato com o celular dele, por conta desse jovem que apareceu para socorrê-lo. Segundo os parentes, durante o café da manhã, ele chegou a comentar com a namorada qual seria a logística do dia, depois de levá-la a pé ao trabalho. Ele levou a namorada no trabalho, tomou café com a namorada, levou uma chuteira para arrumar, levou uma correntinha até uma joalheria para arrumar, e estava seguindo o fluxo de vida dele normal, indo treinar, provavelmente passando por cima desse viaduto, porque o clube é aqui perto. No momento em que Breno foi encontrado, ele estava com todos os pertences pessoais, o que para a polícia indica que ele não foi vítima de um assalto. Essa mochila aqui, olha só, estava ainda nas costas dele. A gente percebe que tem bastante mancha de sangue, está vendo só, não só aqui na parte de fora, mas também na parte de dentro. Ela já foi periciada. E olha aqui o que ficou. A chuteira que Breno iria usar no treino, do qual ele estava a caminho. Apesar de ter bastante movimento de veículos, o local não é muito frequentado por pedestres. A polícia está com dificuldade em encontrar câmeras de segurança, que possam ter flagrado o crime. Rosana, a mãe, não consegue entender o que levaria alguém a querer acabar com a vida do filho dela. De onde veio esse ódio? Porque foi engano o que aconteceu. Não combina a situação da partida dele com a pessoa. Ela conta que Breno era um jovem responsável. Morava sozinho numa casa no mesmo terreno da residência da mãe e da avó. Ajudava a pagar as contas com a renda que conquistava com um trabalho na barbearia. Perfeccionista, dedicado. Quem passava por ele, pelo trabalho dele, voltava. Porque ele era bem detalhista, cuidadoso, também no corte. Este é o bairro onde o Breno foi criado. Ele morava naquela casa ali, olha só. No mesmo terreno, está construída também a casa da mãe dele e da avó. Este é o Jardim Calux, aqui em São Bernardo do Campo. Ele era muito querido por todos os vizinhos. Por muitos anos, ele teve também a primeira barbearia dele na garagem da própria casa, que fica ali atrás. A família estava muito assustada, preferiu que a gente não gravasse os pertences do Breno dentro da própria casa e nem mesmo o local onde ele estava atendendo. Porque com o passar do tempo, ele foi fidelizando esses clientes. Conseguiu uma renda maior e abriu um espaço comercial bem próximo daqui. Fica a mais ou menos duas quadras, numa avenida bastante movimentada aqui da região. Mas a família permitiu que a gente mostrasse as camisetas de time. Essa é a Lourdes, é amiga da família. E olha só, mostra aqui que ele jogou por vários times, né? São Bernardo do Campo, Futebol Clube, olha. As camisetas que ele usava ultimamente. Fazia poucos meses que o garoto havia ganhado uma bolsa no clube mais desejado do ABC Paulista. Com isso, Breno tinha o direito de treinar futebol com grandes nomes e realizaria o sonho de se tornar um jogador profissional. Sempre quis que ele fizesse parte. Ele ficou bastante tempo no São Bernardo, ele fez testes para vários clubes, né? Mas os sonhos do jovem, de apenas 24 anos, foram interrompidos de forma trágica. E a maior paixão da vida dele se tornou o pesadelo da vida real de toda a família. No momento que nós queremos a justiça pelo Breno. O que aconteceu? Quem jogou o Breno? Nós precisamos de justiça. Justiça, essa pessoa, essas pessoas precisam pagar o que fizeram com o meu menino.